Paula chegou no limite. Dona da empresa que fornece refeições para pacientes, acompanhantes de pacientes e funcionários do Hospital de Urgências de Goiânia, ela já comunicou à direção do hospital. Se não receber até quarta-feira, vai suspender o fornecimento de comida até para quem está internado. Com coração, mas muito apertado mesmo, porque eu estou aqui, eu faço um serviço sério, nós temos uma pesquisa de satisfação onde nós temos mais de 80% de aprovação na nossa refeição e eu vou ter que chegar ao ponto de não servir refeição. Essa semana, se não entrar o dinheiro da Nutrimax, nós vamos estar parando a refeição. Isso porque você não consegue mais segurar? Não tem como. Eu tenho uma dívida de fornecedor aqui, por mês eu gasto em torno dos seus 200 a 300 mil de fornecedor. As minhas contas podem ser abertas, eu abro aqui minhas faturas por dia que eu recebo de carne, de hortifruti, de arroz, feijão. A gente tem tudo aí dentro do estoque. Eu estou fazendo dívida para talvez, com uma boa bondade, desculpa, mas dessa comissão, de poder me pagar. Eu só quero receber o serviço que eu já prestei. A empresa de Paula Junqueira não recebe do Geri tem dois meses. Para não parar a produção das 3.200 refeições diárias servidas no hospital, a empresária teve que pegar dinheiro emprestado em banco. Eu não tenho como pagar fornecedor. Meus funcionários estão com a folha em dia porque eu peguei empréstimo em banco. Isso não... desculpa, mas isso não é a vida. Não é. Ou seja, para pagar seus funcionários, você teve que fazer empréstimo em banco. Empréstimo em banco. Tive que pagar a folha. Mês que vem nós temos 13º e eu não tenho condição. Eu preciso, pelo menos, saber uma previsão. Nem previsão eles me passam. A empresa de Paula não é a única prestadora de serviços do maior hospital público de Goiás que está sem receber. O superintendente técnico do Geri, OS que administra, o Hugo, diz que a dívida com fornecedores chega a 16 milhões de reais. É que sem receber do governo do estado, o Geri não consegue pagar os fornecedores e prestadores de serviços. Os fornecedores ficam numa situação, num momento, de muita instabilidade porque está no final do governo. E pior do que isso, essa ideia de que o dinheiro foi bloqueado e que não vai ser pago. Então, todo mundo fica numa insegurança e os pagamentos terminam sendo todos à vista. Então, você termina pagando ainda mais caro do que deveria porque o pagamento do material e medicamento tem que ser entregue hoje e tem que ser pago hoje. O acúmulo da dívida faz com que cada vez mais eu perca bons profissionais porque sem pagar ele vai buscar um outro hospital. E os fornecedores, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando fornecedores que acreditem, que confiem. Não é fácil você passar tanto tempo devendo e com atrasos. A gente não tem nem como pedir, Aloares, empréstimo. A gente depende do repasse do governo para fazer esses pagamentos. O contrato de gestão cria uma conta bancária e essa conta bancária depende do repasse do governo para eu poder saldar as dívidas. O governo do estado deve para ogerir quase 45 milhões de reais. São mais de 23 milhões de reais acumulados desde fevereiro relacionado a repasse mensal. Além de 21 milhões de reais atrasados há três anos, referente a aumento no número de atendimentos e reformas no hospital. Sem receber do governo, o atendimento fica comprometido. Sem material, a cirurgia para a retirada de uma hérnia que Carmelita faria no Hugo foi cancelada pela terceira vez. Eu já vim até para internar, né? Para me internar, já vim preparada para me fazer a cirurgia. Mas o médico alegou falta de material. Isso, falta de material e falta de sala também disponível para a gente estar fazendo a cirurgia. E aí você volta agora com o problema de saúde? Volto agora com o problema de saúde e com a mesma situação e nada resolvido. O Hugo possui cerca de 400 leitos. A maioria está ocupado. Aqui são realizados, em média, 1.300 cirurgias por mês e mais de 6 mil atendimentos na urgência e emergência, além do atendimento no ambulatório. Desde que a OS denunciou o atraso no pagamento e conseguiu o bloqueio de dinheiro nas contas do estado na justiça, o governo de Goiás criou uma comissão para administrar o Hugo. Para a direção do Geri, fornecedores e prestadores de serviços, essa comissão estaria atrapalhando a administração do hospital. A OS não pode mais comprar remédios e nem insumos sem autorização dessa comissão. Essa comissão, ela tira a nossa autonomia para pagar quem a gente deve e não resolve o problema do hospital, porque ao longo desse mês de outubro, foi o mês que menos eu fiz cirurgias e foi o mês que eu tive mais recurso em conta. Então, isso nos torna uma unidade de baixa eficiência desde a criação dessa comissão. A vivência que a gente teve ao longo de seis anos, tendo que entrar quase que diariamente com fornecedores para nos atender, mesmo quando a gente não tinha recursos, no momento, eu me sinto muito mal em ver que parte dessa comissão atua de uma maneira insuficiente para resolver os nossos problemas. E a gente continua com essa comissão negociando pequenas quantidades sem fazer o pagamento do que deveria, porque a gente deve aproximadamente 16 milhões com fornecedores. Se eu não tenho recurso para comprar fio cirúrgico, eu não faço cirurgia. Se eu não tenho recurso para alimento, vai faltar alimento para os pacientes. Então, é muito simples para a pessoa que não faz gestão hospitalar entender que sem dinheiro eu não consigo tocar um hospital. Paula Junqueira, da empresa que fornece refeições, também questiona o trabalho dessa comissão criada pelo governo. Eu liguei para um chefe deles aqui, eles ficaram de me chamar para uma reunião, não vieram. Meu advogado esteve com eles aqui na sexta-feira, veio, pediu a reunião, onde eles falam que vão estudar. Eles não falam, eles não falam que vão pagar. Falaram para ligar hoje à tarde para ver se amanhã paga. Se pagar, Luares, eu vou tocar mais um mês, mas eu, sinceramente, quero entrar, quero conversar com o Gerir, porque eu não tenho como continuar desse jeito. Se cada hora para receber eu vou ter que ameaçar de parar, eu não consigo viver assim, Luares. Não é o trabalho que nós fizemos aqui esse tempo todo e não é o trabalho que eu quero fazer. Os mais de 2 mil funcionários do hospital temem que o impasse entre o governo de Goiás e a OS faça o hospital voltar ao caos de anos atrás, em que pacientes eram colocados em macas nos corredores. Equipamentos quebrados e enferrujados ficavam à mostra, sem nenhuma condição de uso. Naquela época, o caos no hospital virava manchete praticamente todos os dias em Goiás. Essas imagens de corredores lotados que você viu aí foram feitas entre 2012 e 2013, justamente aqui nesse corredor, onde dezenas de pacientes ficavam aguardando em macas enferrujadas, com fraturas expostas e sem atendimento. Desde que a organização social assumiu a gestão do hospital, imagens assim a gente não vê mais. O doutor Ciro Ricardo, que é diretor-geral aqui do hospital, ele está aqui há quase 30 anos, desde que o Hospital de Urgências de Goiânia foi criado. Viveu aquele período em que as pessoas não tinham atendimento, ficavam quase que jogadas nesses corredores, só que diante do problema do governo do estado não estar pagando a GERI, a OS, que administra o hospital, Dr. Ciro, será que a gente pode voltar a ver aquelas imagens de 2012, 2013 aqui no hospital, se o governo não tomar providências? Bom, se não houver repasse dos recursos necessários para manter o bom funcionamento do hospital, o hospital vai desconstruir, vamos usar esse termo, tudo o que foi feito nesses últimos quatro anos. O hospital tinha 200 e poucos leitos, hoje tem 400. Tinha menos de 30 vagas de UTI, hoje tem mais de 60 vagas. O volume de atendimento, as cirurgias feitas, mais de 80 mil cirurgias feitas nesse período, é evidente que se não houver o recurso, nós não vamos poder continuar. As pessoas que chegam aqui, trazidas pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros, já começa a trazer um problema para vocês de faltar material para atender essas pessoas? Esse é o problema nosso do dia a dia, porque um hospital dessa magnitude, com o volume de atendimento que tem, você veja bem, mesmo com toda essa crise, o hospital está fazendo uma média de 30, 35 cirurgias dia. E são cirurgias de centro cirúrgico, cirurgias de emergência, de baleados, esfaqueados, acidentados, pacientes que se não forem operados aqui, dificilmente vão conseguir esse atendimento em outros hospitais da rede conveniada, porque o Hugo é que está preparado para isso. Então, apesar de toda dificuldade, de toda crise que nós estamos enfrentando, o hospital nunca deixou de atender nenhum caso de emergência. Agora, o grande problema que temos é que quando falta o material de consumo, falta o material para se fazer as cirurgias, principalmente cirurgias ortopédicas, falta o recurso para a parte básica de um bom funcionamento de lavanderia, de cozinha, de medicamentos, é evidente que a situação se torna realmente preocupante. No hospital, já está faltando remédios, materiais para cirurgias e até produtos básicos para atendimentos na urgência e emergência. Os funcionários do hospital e de empresas terceirizadas foram proibidos pela comissão criada pelo governo de passar informação para a imprensa sobre os problemas e até falta de materiais no hospital. Esse documento, obtido pelo jornalismo da Record TV, confirma a proibição. A situação no hospital é preocupante. Enquanto o governo tenta impedir o vazamento de informação do hospital, a situação continua crítica. Nós não sabemos se vai entrar esse dinheiro. Mas eu estou na esperança que entre, Olores, porque eu já tenho dívida feita, eu já tenho funcionário para pagar. Eu estou muito na esperança que entre, mas eu estou vivendo de esperança. Acho que todos no hospital estão vivendo de esperança. E não sou a única, não, gente. Todas as terceirizadas estão no mesmo patamar. Doutor Ciro, Deus livre, acontece uma catástrofe, um grande acidente em Goiás. E levando em consideração a situação que o hospital está passando, corre-se o risco de não ter material para atender muitas pessoas ao mesmo tempo aqui? Bom, desde que continue com esse quantitativo baixo, né? Que já é um risco e um prenúncio de que, se não houver o repasse, que seja um repasse significativo, o hospital pode, dependendo da quantidade de vítimas que podem chegar numa hipotética, e catástrofe, um acidente, mas é hipotética, mas é que o dia a dia nosso é esse. É perfeitamente possível a gente raciocinar desse jeito. Um hospital como o Hugo tem que funcionar em toda a sua plenitude. A Gerir fez um trabalho digno de nota nesse hospital. A Gerir pegou um hospital totalmente sucateado, sem condições de bom funcionamento, e fez com que esse hospital se transformasse nessa maravilha de hospital que serve de referência para o Brasil inteiro. E nós não podemos, de repente, jogar isso tudo fora, perder tudo isso que foi conquistado por problemas relacionados com verbas e com repasse. E aí Obrigado.